Olá, tudo bem? Meu nome é Marciete e seja muito bem-vinda ao canal. Hoje eu vou compartilhar com você uma receita queridinha lá do meu Instagram. Toda vez que eu posto meu lanchinho da tarde, as pessoas comentam, meus seguidores falam eu quero, quero, quero. Então, a pedido delas, eu fiz essa receita pra vocês. Ah, você não me segue no Instagram ainda? Então, vai no link que eu vou deixar aqui na descrição, vai aparecer aqui na tela e acompanha meu dia a dia. Eu vou adorar ter você lá, tá bom? Sabe o que é essa receitinha? Hum, um iogurte caseiro delicioso. Gente, com apenas dois ingredientes, você consegue fazer seis potinhos de iogurte, isso mesmo. A gente sabe que um potinho de iogurte natural não é tão barato. Você vai pagar aí dois, dois e pouco, dependendo da região, do supermercado, enfim. Então, com um litro de leite e um potinho de iogurte, você consegue fazer seis potinhos. Vocês acreditam? E fica deliciou! Então, chega de blá-blá-blá de enrolação e bora pro vídeo! Primeiro, eu pego um litro de leite e coloco em uma panela. E aí, é só ligar o fogo. Agora é só esperar. Não pode deixar vazar o leite, hein? A hora que você vê que começa a levantar a fervura, aí a gente vai desligar o fogo por enquanto. Então, a gente tem que ficar de olho. Tá começando a querer fazer umas bolinhas ali, borbulhando. Então, agora eu fico em cima. Não dá pra vocês verem no vídeo, mas tá começando a formar nata. E é nesse ponto que a gente nota que o leite tá esquentando. E assim, eu já fiz com outros leites que não juntou lado. Então, acredito que a qualidade influencia nisso. Às vezes, o leite com mais gordura. Mas não atrapalha. A gente tira, tá? Eu adiantei o vídeo pra não ficar cansativo e vocês ficarem olhando só para uma panela com leite, né? Gente, fica em cima nessa hora, porque eu já derrubei muito leite no fogão, esquecendo. Eu coloco leite e vou fazer outras coisas na hora que o vídeo já derrubou. Então, fique atenta, porque... Experiência própria da pessoa aqui, viu? Ó, começou a borbulhar. É agora, nesse ponto, que nós vamos desligar. Ele vai querer subir, ó. Chegando nesse ponto de querer borbulhar e subir, desliga! Desliguei. Tá vendo? Esse é o ponto. Agora, eu vou deixar esfriar e vou medir na temperatura. Por quê? Nós vamos pegar um pouquinho e colocar nesse potinho que eu já deixei separado. Esse potinho, um pouco do leite. E vou misturar com o iogurte natural. Marcete, que iogurte você usa? Gente, fica a gosto a marca. Eu usava o da Nestlé no começo, achando que ia dar diferença, mas aí eu acabei comprando o da Batava, que tava numa promoção boa. E não deu diferença. Então, você vai testando aí na sua casa e ver se dá certo. Nesse da Batava, pra mim, funciona, tá? Então, agora é só esperar esfriar um pouquinho. Não pode deixar esfriar totalmente. Leite precisa estar morno quando a gente for fazer a misturinha. Leite esfria. Eu vou mostrar pra vocês os potinhos que eu tenho usado. Como eu fiz, faço com frequência agora. Eu acabei indo nas lojinhas de utensílio e comprando esses potinhos. Meia dúzia, que é o que dá a receita. Então, a receita dá seis potinhos desse. Com a tampinha, ó. Eu usava os potinhos descartáveis de bolo que o pessoal faz bolo de pote. Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês o que eu usava, que eu tenho aqui ainda. Aí é opcional. Como eu gostei, meu marido também, a gente acabou fazendo um investimento baratinho pra ficar mais fácil, organizadinho na geladeira. Porque o descartável, a gente acabava gastando de ficar jogando. Não tem como eu ficar lavando o descartável porque ele quebra. E é ruim, né? Os descartáveis que eu usava antes de comprar esse. Então, é esse daqui, ó. Ele vem com a tampinha. Você compra, não é caro. Em loja de embalagem. Funcionou muito bem pelo tempo que nós comemos. no começo. E agora a gente aderiu essa outra embalagem, tá vendo? Foi no olhômetro. Eu fossei, fossei e achei que esse dava. Na verdade, isso daqui acaba sendo um pouquinho maior do que esse. Mas aí eu tenho colocado menos que é até mais fácil pra mexer a granola ou o que você vai colocar no iogurte. Olha como o leite, ele criou nato, ó. Ó, isso daqui é nato. Então, eu vou tirar porque não pode ter nato. Eu vou coar. Vou pegar, ó. Só fiz isso pra mostrar pra vocês. Mas eu vou coar antes de fazer a misturinha, tá? A pessoa fez uma bagunça aqui porque tava na panela, difícil despejar. eu não sou uma pessoa de muita paciência, né? Acelerada. E aí ficou um pouquinho da nato. Eu já tinha tirado, vocês viram a hora que eu mostrei. Então, ficou ainda um pouquinho da nato. Gente, como eu sei a temperatura do leite ideal pra mim fazer a misturinha antes, vou mostrar pra vocês agora, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego uma colherzinha com o dedo limpinho e eu coloco o dedo na colher. Se eu ver que aguentou a temperatura, é porque tá bom. Tem que estar morno. Tá bom? Morno. Agora, eu vou despejar um pouquinho num pote. Não tem uma quantidade certa. Despeja um pouco. Tá? E aí, nós vamos abrir o iogurte e misturar esse iogurte com esse pouquinho de leite. Então, feito isso, é só misturar bem. Eu gosto de usar um batedorzinho que eu tenho porque é bem grosso esse iogurte. Eu tenho um mini batedor que eu uso pra fazer coisas rápidas, né? Aí, eu misturo bem. Se você não tiver batedor, bata com a colher mesmo que dá o mesmo efeito. Só demora um pouquinho mais. Pra você não deixar essas pelotinhas. Tem que tirar toda a pelotinha. E aí, o nosso leite está lisinho. E agora, eu volto essa mistura aqui no leite. Mexo novamente, devagarzinho, vou mexendo. e o nosso iogurte está quase pronto. A mistura está pronta. Agora, nós vamos pra segunda etapa. Agora, o que que eu faço? Pego o potinho e vou despejando e o iogurte pronto. Você pode fazer isso com o uso de uma concha também, que facilita muito. e aí, já pode fechar o potinho. E eu vou colocando numa assadeira que eu medi e cabe certinho no micro-ondas, que pra mim fica mais fácil lá. Na hora de descansar, fazer o processo de desenvolver os lactobacilos. e aí, agora eu pego uma toalha de mesa, coloco por baixo e vou cobrir esses potes. Aí, depois de fazer isso, eu cobrir tudo certinho, deixar bem fechado. Eu guardo no micro-ondas. Pra mim, é mais fácil. Agora, é que manhã, eu deixei pernotar o iogurte no micro-ondas e a gente vai ver a textura e colocar direto pra geladeira. Vamos lá! é de seis a oito horas. É opcional, se você quiser fazer cedo e deixar oito horas ali, eu prefiro fazer quase a noitinha e no dia seguinte eu tiro. Vamos lá! ó, eu vou mostrar pra vocês. Ele fica super grosso, ó. Eu não vou mexer, senão vai estragar, porque agora eu vou colocar na geladeira, tá? Deixar no mínimo duas horas pra ficar geladinho. Mas está pronto. gente, lembrando que iogurte sempre é na parte de cima da geladeira, que é a parte que mais refrigera a geladeira, tá bom? Nada de iogurte da Nones e a CUT na porta ou embaixo. E assim vai ficar ali no mínimo duas horas e vai ser meu lanchinho da tarde. Gente, e é o que eu sempre falo, melhor que fazer uma receita deliciosa é você ter ganho essa receita de presente de uma pessoa muito especial que você ama. Essa receita minha irmã compartilha comigo. Meu marido acabou experimentando esse iogurte lá na casa dela e aí é claro que ela passou a receitinha deliciosa. Então, é receita duplicada e de família, gente. Uma receita é muito boa! Tchau! 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 Gente, ele fica simplesmente maravilhoso Eu espero que você tenha gostado dessa receita deliciosa e fácil de fazer Façam aí, hein? E depois me conta que eu vou adorar saber Se não é inscrita, se inscreve, sabe por quê? É legal você se inscrever porque você vai receber notificações e ative o sininho Ou seja, receitinhas deliciosas, nosso dia a dia de dona de casa E mãe, experiência como mãe Então corre aqui, se inscreve e vai lá no Instagram, tá? Um super beijo, tchau! Tchau!